Começou a cantar? Oi, oi. Caralho, como é que faz a gente? Bom dia, Campos Paré! Show de bola! Eu quero saber, aqui, quem já é campuseiro, levanta a mão. Show de bola. Quem não é campuseiro, levanta a mão. Tá, beleza. Então, como é que a gente começa toda a palestra que a gente faz aqui? Na Campos Paré, existe um grito de guerra, eu vou traduzir assim, um grito de guerra para acordar os campuseiros. E faz total sentido, porque agora são 10h30 da manhã e eu acredito que nem todo mundo está acordado ainda. Beleza? Então, como nem todo mundo aqui é campuseiro, o que é que a gente vai fazer? Carlos vai gritar e vocês simplesmente vão gritar depois dele igual, tá? Por que Carlos vai puxar o grito? Porque eu grito muito fino e se eu gritar muito fino, vocês vão gritar fino comigo, certo? Então, o Carlos, ele vai puxar o grito e vocês gritam exatamente igual a ele. Bom dia, Capos Paré. Show de bola, show de bola. Mas dá para ser mais forte. Dá para ser mais forte. Vamos lá. Pessoal também aí. Valeu, valeu. Pronto, show de bola. Quem estava aqui na palestra de quinta-feira? É quase ninguém, né? Caraca. Então, eu vou poder repetir as mesmas piadas. E aí vocês riem. Quem estava aqui ri de novo para poder fazer sentido. Bom, o bom da gente fazer duas palestras na Campus Party é que a gente pode ver os erros que a gente cometeu na primeira, tá? E eu fiz até uma pesquinha aqui no post-it, que o primeiro erro foi porque eu estava muito corcunda na live, tá? Então, eu já estou melhor. E o segundo erro é que a gente vai conseguir fazer o sorteio hoje, tá? No final da palestra, de duas moedas digitais, tá? Do Bitcoin. Duas moedas de colecionador. Digitais não, né? Digitais é sacanagem. Digitais não. Digitais não. Duas moedas físicas de colecionador aqui na Campus Party, ao vivo. Na última palestra a gente não teve, porque a gente não teve tempo de passar aqui, tá? E a gente vai sortear dois cursos também da Crypto Academy, beleza? Inclusive, um dos caras que ganhou a moeda aqui da quinta-feira, tá ali. Trouxe a moeda aqui? Show de bola. Então, vamos lá, pessoal. Bitcoin, amador ou profissional? Três segredos para ganhar na queda. E, deixa eu ver aqui. E quem somos nós, beleza? Carlos Anderson, Vanessa Viana e Joaquim Cavalcante. Nós somos os cofundadores da Crypto Academy, que é uma plataforma de educação para ensinar sobre Bitcoin de uma forma iniciante, internet diária e avançada para todas as pessoas que querem entrar nesse mundo das moedas digitais. Beleza? Dentro dessa plataforma, a gente também tem uma rede social direcionada para todos os alunos, para que todos eles consigam se comunicar e ganhar todo mundo dinheiro junto. Beleza? Então, vamos lá. Como é que a gente vai começar essa palestra aqui, tá? Eu vou chamar para vocês o melhor programador da Bahia, beleza? E eu queria que Carlos chamasse ele com o O. Pode ser? E aí, vocês recebem Joaquim aí com o O, beleza? Tá demais esse O, Joaquim. Oi, galera. Como eu vi que tem pouca gente que estava na palestra de quinta-feira, eu vou dar uma resumida bem rápida de como foi essa palestra. O Bitcoin é uma moeda digital E essa moeda digital é sustentada por uma tecnologia chamada blockchain Essa tecnologia também não só sustenta ela, como a torna segura E também essa tecnologia permite a escassez dessa moeda O Bitcoin, a quantidade máxima de Bitcoin que vai ter no mundo futuramente vai ser 21 milhões Logo, vai ter uma demanda Quanto maior a demanda desse Bitcoin, maior vai ser a oferta O valor dele vai subir Vai gerar uma escassez de Bitcoin Na verdade a oferta não, né? A oferta vai permanecer, o preço vai subir O preço do Bitcoin vai subir Como em qualquer mercado, o Bitcoin tem essa lei de demanda e oferta Então como o Carlos me identificou aí Quanto mais eu comprar Bitcoin Ou as pessoas comprarem Bitcoin, o valor do Bitcoin vai subir E quanto mais as pessoas venderem Bitcoin, o valor do Bitcoin vai descer Então, como em qualquer mercado, diferentemente de moedas como real, dólar Que tem uma emissão que qualquer banco, qualquer governo pode emitir Na demanda que eles quiserem O Bitcoin não tem isso O Bitcoin vai ocorrer uma deflação desse Bitcoin Então, futuramente, quanto maior a adoção desse Bitcoin Maior o valor dele, consequentemente Agora, se vamos... Como mostramos na palestra passada Ganhar dinheiro com Bitcoin é uma consequência Mas se vamos ganhar dinheiro, vamos ganhar da melhor forma possível, né? Agora eu vou chamar a empreendedora mais foda da Bahia Para poder falar com vocês sobre isso Show de bola Tá, quem aqui já viu falar sobre a volatilidade do Bitcoin? O que é volatilidade, Vanessa? Significa que a gente pode dormir hoje O Bitcoin está 32 mil A gente dorme E quando acordar, o Bitcoin pode estar 30 mil Ou acordar e o Bitcoin está 35 mil reais Isso, basicamente, pelo conceito que Kim acabou de falar Sobre a oferta e demanda que está por trás do Bitcoin Beleza? Então, eu vou explicar para vocês, tá? Antes de falar os três segredos De como ganhar dinheiro Como investir em Bitcoin da forma certa Para que você seja... Ninguém estava aqui na última palestra Mas a frase que impactou todo mundo foi Se você não ficar rico na próxima década A culpa é totalmente sua Beleza? Então, como é que funciona o mercado do Bitcoin? Beleza? Assim como o dólar e como o real Você tem gráficos onde você acompanha A subida e a descida da valorização Tá? É bem simples Não tem complexidade O Bitcoin não precisa ser complexo Tá? E qualquer pessoa consegue entender O gráfico, basicamente, com observação Beleza? Mas eu quero falar para vocês agora Três perfis Das pessoas que entram no mundo do Bitcoin E começam a investir Beleza? Então, vamos lá Trader O que é o trader? Basicamente, o trader é aquele cara 100% profissional Ele sabe quando comprar Quando vender Ele sabe fazer dinheiro Então, se vocês escolherem Foram escolher alguém para ser amigo Seja amigo de um trader Porque o cara vai ter dinheiro O cara vai te ensinar a fazer dinheiro Beleza? Então, é um cara que entende Tudo Para poder ganhar Nesse espaço-tempo Ele vende O Bitcoin dele quando ele está na alta E compra quando está na baixa Então, esse intervalozinho Onde ele compra É onde ele ganha Onde é que ele consegue Triplicar, às vezes A quantidade de moedas Que ele tem na mão A gente tem o holder O holder é o cara Que acredita 100% Na tecnologia do Bitcoin O cara sabe que o Bitcoin Ele vai ser a moeda Digital do futuro Tá? Que ela vai revolucionar Porque ela vai atingir patamares absurdos Só que ele Não gosta de fazer trade Ele não gosta de ficar lá Acompanhando o gráfico Vendendo na alta Comprando na baixa Essa vida não é para ele Ele fala assim Não, não quero ficar rico agora Vou esperar um pouquinho Porque eu sei que eu vou ficar rico mesmo Na próxima década Então, vou deixar isso aí rolar Porque eu tenho certeza Que por conta da tecnologia Por trás do Bitcoin Eu vou ficar rico Então, o holder simplesmente Segura O que ele comprou Ele faz o investimento inicial Compra lá Um milhão de Bitcoin Certo? Se alguém já investiu Um milhão de Bitcoin Quero ser amiga Tá? Que fique claro Amizade sincera Mas O holder simplesmente é isso Ele faz o investimento dele No Bitcoin Segura Não faz nada nunca com ele Guarda na carteira digital dele E espera o Bitcoin valorizar Porque ele sabe Ele tem certeza Que o Bitcoin Em algum momento Vai Valorizar E esse cara aqui É o cara mais engraçado do mundo Olha o Corcunda de novo na live ali Espera aí Deixa eu ajeitar aqui É o cara mais engraçado do mundo O Amador Quem é o Amador? De novo Quem é que é que investe em Bitcoin? Tá Show de bola Meus pais estão ali Investidores também Tá vendo aí? Mas vamos lá Quem aqui já tentou convencer alguém de comprar Bitcoin? Beleza Então vocês com certeza tem uns amigos amadores O que são os amigos amadores? Que você passa o ano inteiro Absolutamente o ano inteiro Falando Compra Bitcoin Compra Bitcoin Compra agora Aí passa o mês Cara não Compra agora E você fica o tempo inteiro Para o cara Compre Bitcoin Compre Bitcoin Não cara Compra Bitcoin Compra Bitcoin E aí Seu amigo ou sua amiga Nunca compra Bitcoin E quando é que eles Você fala para ele comprar Quando está custando 3 mil 4 mil 5 mil reais Exatamente Ele está lá Cara Compra Bitcoin que está 3 mil reais Cara Compra que está 5 E quando é que ele resolve comprar? Quando é dezembro de 2017 Está 70 mil reais o Bitcoin Certo? Isso é normal Quem tem amigo assim Que investiu errado? É não Esses são os mais engraçados de todos Mas o que acontece? Isso é uma das características Que torna a pessoa amadora Investir por impulso Só porque saiu uma matéria no Fantástico Ou porque está vendo A mídia falando muito sobre Bitcoin Certo? E a segunda característica do amador É ele não saber lidar com esses 3 segredos Que a gente vai contar hoje Beleza? Então a minha dica genuína para vocês Que querem entrar nesse mundo da criptomoeda Tá? Sigam esses 3 segredos Para que vocês entendam Como não ser um amador E começar em um mercado Que tem garantia Que tem garantia Certo? Pela tecnologia Tá? E que vocês entrem da forma mais correta possível Tá? E eu quero chamar com vocês O trader Mais foda Do Brasil Beleza? E aí você mesmo puxa seu O Porque minha voz é fina O Show de bola Show de bola Tá um pouco baixo aqui Oi, oi Beleza Seguinte Vocês falaram aí Que tem amigos que compraram Quando tava lá 60, 70 mil Né? Depois que sai a notícia no Fantástico Sai a notícia em todo lugar E aí o que acontece É que naturalmente Todo mercado Ele seria na verdade Inviável Se não fosse assim Todo mercado Quando tem uma grande subida Existe uma grande descida E algumas pessoas Elas criticam o Bitcoin Ah, o Bitcoin é uma bolha Que explodiu E que ele nunca vai recuperar o preço Eu lembro Quando o Bitcoin Ele atingiu os valores De 100 dólares Aí teve aquele Alvoroço Em torno do Bitcoin Logo em seguida Da mesma forma Que ele atingiu 10 mil dólares No ano passado E praticamente Uma ou duas semanas depois Ele tava 20 mil dólares Quando ele atingiu 100 dólares Uma ou duas semanas depois Um mês depois no máximo Ele foi pra mil dólares E logo em seguida Ele despencou E ficou na casa dos 200 300 dólares Durante um bom tempo E se você parar pra pensar A estratégia do Holder Até que funciona O cara comprou mil dólares Segurou lá a moeda dele E hoje em dia Vale aí Muito mais do que isso Mas a grande questão é que Mesmo com essa oscilação Que existe Por que que o trade É uma coisa muito interessante Porque o trader Ele não ganha somente Na valorização Ele ganha inclusive Nas quedas do Bitcoin Que é justamente o tema Dessa palestra As quedas elas são importantes Elas são necessárias Pro mercado Elas são saudáveis Pro mercado Nenhum mercado Pode crescer Simplesmente dessa forma E nunca corrigir Certo? E é importante que todo mundo Que invista Que quer entrar pra esse mundo Que entenda isso Quando o mercado Ele tá subindo De forma muito exponencial É um momento arriscado Se você não tem conhecimento De entrar no mercado E aí o que acontece É que vai vir A desvalorização Durante um tempo E vai acontecer o desespero De justamente o contrário Do que a Vanessa falou Em vez de você Comprar na baixa E vender na alta Você vai comprar na alta E vai vender na baixa E vai falar mal do Bitcoin Falando que aí Você perdeu dinheiro com isso No próximo slide Eu até esqueci Passa aí É como a gente chama As pessoas que são amadoras Elas amam perder dinheiro Elas não são amadoras Elas gostam de perder dinheiro Simples assim Eu acho que inclusive O amador Teve um trocadilhozinho Com o ama Então é o seguinte A primeira coisa Que é extremamente importante No mercado de Bitcoin Porque é um mercado Que acontece muito ainda Por conta de notícias Inclusive Então por exemplo O Japão Ele começou a utilizar o Bitcoin Como moeda Em seu país Isso fez o preço do Bitcoin Disparar pra caramba Então se você consegue Se antecipar Esse tipo de notícia É uma coisa Extremamente importante Para o mercado Então um exemplo de notícia Que a gente vê no dia a dia É o seguinte Saiu aqui no Info Money Por exemplo Saiu no G1 também Vários portais de notícias Não é uma coisa Tipo assim Restrita Só quem está Muito imerso Nesse mundo de Bitcoin Saiu em sites grandes Quando Eu acho que não dá pra ler Mas em janeiro Desse ano de 2018 Saiu uma notícia Que em março Ia acontecer O G20 Falando sobre Bitcoin Criptomoedas Blockchain E o impacto disso Pro mundo O que vai acontecer O que vai acontecer Ou o G20 Vai falar mal Ou ele vai falar bem Querendo ou não Vai impactar no preço Então a antecipação Faz com que você saiba Que em março Vai acontecer alguma coisa No mercado Seja subir o preço Seja cair o preço O que aconteceu Foi que aconteceu Uma valorização Boa no mercado Justamente porque O G20 Falou Que o Bitcoin A blockchain São coisas que vão mudar O mundo Em breve Já estão mudando E vão mudar cada vez mais Vários setores do mundo Então a antecipação É uma coisa extremamente importante É extremamente importante Você não saber Aonde a bola está Mas para onde a bola está indo Isso é antecipação E eu acredito Que a grande maioria Das pessoas Que estão investindo no Bitcoin Que já investem há mais tempo Que estão aqui Sentadas aqui Pensando talvez em investir Ou já investindo Ou começando a investir São pessoas que estão Se antecipando Querendo ou não Por mais que o cara Tenha comprado lá Em dezembro do ano passado A 60, 70 mil Esse cara estava se antecipando também Acredito eu Que ele não vai ter prejuízo Se ele rodar no mínimo Durante esse ano aí Seguinte O segundo segredo Segunda coisa Extremamente importante É você entender Nem seja minimamente Os movimentos do mercado Assim como eu falei Que nenhum mercado Ele vai crescer De forma saudável Indo somente para cima Ele precisa de correções Você precisa entender Que essas correções existem Como é que elas vão acontecer E tudo mais Você precisa entender Que o mercado Ele sempre vai andar Em ondas Ele vai subir Ele vai descer Ele vai subir Ele vai descer E é natural isso Então por exemplo Aquele mesmo gráfico Que o Vanessa mostrou Você percebe Que ele está caindo aqui Mas ele atinge Um patamar Que a gente chama de suporte Aquele suporte ali É um suporte forte Ou seja Sempre que o preço Está batendo naquele Naquele valor aqui Naquele patamar Você observa Que ele tem um impulso natural Do próprio mercado De jogar ele para cima Então ou seja É um valor Digamos que A gente pode considerar Como se fosse um valor mínimo Para o mercado Entre aspas Ele pode cair abaixo daquilo Pode cair obviamente Mas é um valor aceitável Do mercado Em que ele vai simplesmente Naturalmente Tender a jogar o mercado Para cima Assim como Ele encontrou aqui Uma resistência Essa resistência Justamente um valor Às vezes um valor psicológico Que ali no caso É em torno de 12 mil dólares Que é um valor Em que ele vai tender A chegar naquele valor E cair Então existem alguns desenhos Do mercado Que o trader Que entende isso Ele consegue enxergar Esses desenhos E saber que o mercado Vai cair por exemplo Então por exemplo Aqui a gente está observando Que o mercado Teve uma resistência forte Ou seja Ele não conseguiu passar Ele caiu E tentou novamente Pegar naquela resistência Ele tinha grande chance De ultrapassar aquela resistência E voltar a crescer Tinha Mas no momento em que a gente viu Que ele atingiu O mesmo ponto de resistência E ele tendeu a cair novamente Isso é um grande indício Do mercado De que ele vai cair E vai corrigir com força novamente E o que aconteceu foi Ele teve uma queda Bem acentuada Levando exatamente Ao mesmo ponto anterior Ou seja Se você entende Os movimentos do mercado Você consegue se antecipar A esses movimentos Como assim se antecipar? Eu sabia que o mercado Ia cair com força Quando ele atingiu ali E não conseguiu superar aquele valor Eu sabia que o mercado Ia tender a estacionar Naquele ponto Ou seja Um bom ponto de venda Era esse ponto aqui Um bom ponto de compra Era esse ponto aqui Era um ponto que vocês Analisando o mercado Já sabiam daquilo Somente entendendo Os movimentos básicos do mercado Que é justamente o que eu falei A gente tem aqui Uma grande área de resistência E a gente tem aqui Uma grande área de suporte Esse mercado aqui Esse gráfico Ele está em tempo real Mas tempo real não Aqui é uma foto Mas ele foi tirado Hoje de manhã eu acho Ou ontem de noite A gente fez questão De colocar um valor Bem próximo do real Então nesse momento aqui A gente está tendo ali Uma zonazinha de resistência E aí o mercado Ele está ali Ou tentando subir novamente Para encontrar aquele grande Resistência Ou quem sabe Descer para o grande suporte Então são coisas Que você vai observar no mercado E você vai saber Muito melhor como agir Quando você está preparado A esses movimentos do mercado E o terceiro segredo Ele é simplesmente A comunidade O que é comunidade? É você estar próximo De pessoas Como a Vanessa falou Se você conhece algum trader Fique perto desse cara Porque ele vai te jogar Para cima também Então a comunidade É uma coisa extremamente importante É uma coisa que Você vai aprender Agora com o que eu estou falando Ou simplesmente Você vai aprender Com a vida Digamos assim Você está próximo De pessoas Que tem o mesmo objetivo E quiçá Estão Quem sabe Um passo a frente de você E você pode aprender Com aquelas pessoas É uma coisa extremamente importante Justamente porque Você vai aprender Com os erros Daquelas pessoas Eu por exemplo Errei pra caramba Eu erro até hoje Obviamente Mas eu errei pra caramba E tem coisas Tem erros Que eu não cometo mais hoje em dia E a comunidade Ele traz justamente isso Então por exemplo Se vocês aqui Assistindo essa palestra Ou a palestra de quinta-feira Que a gente deu Tiveram um único insight Esse insight Ele pode ter gerado Uma saída Ou uma entrada boa No mercado Que vai fazer muita diferença Então por exemplo Quando o mercado estava A 60, 70 mil A minha recomendação era Que o mercado estava crescendo muito E era arriscado você entrar no mercado E era muito provável Que ele fosse cair A qualquer momento Então E justamente a comunidade Está próxima de pessoas Que estão tendo essa visão Diferenciada da sua Diferentes visões Diferentes visões De uma mesma coisa Causam Diferentes perspectivas Ou seja Você consegue enxergar Coisas diferentes Que outras pessoas não estão Então por exemplo Eu converso muito Com outros traders Eu converso muito com outras pessoas Que estão mais tempo no mercado E mesmo cada um com seu conhecimento Digamos que avançado Em relação ao mercado Cada um tem diferentes visões Desse mesmo gráfico E a gente consegue discutir Essas visões Justamente para poder Chegar a uma melhor perspectiva Do que vai tender a acontecer no mercado Óbvio que a gente não sabe O que vai acontecer no mercado As vezes Eu tenho um canal no YouTube E as vezes as pessoas falam para mim Cara Mas você não falou Até que ponto exato O mercado vai Mas se eu soubesse Até que ponto exato O mercado vai Já era Não era trader Era mãe de Ná Que eu estava fazendo Então assim Você tem que entender E conversar com outras pessoas Justamente para Ter uma melhor Como é que eu posso dizer Uma melhor visão Do que vai tender A acontecer no mercado Durante os próximos dias Os próximos meses Enfim Então Um grande segredo É a comunidade Então Outra coisa Em relação ao ponto 2 ainda Eu esqueci de falar Dos movimentos do mercado Essa dica aqui É um pouco mais avançada Quem está começando ainda Quem não começou ainda Talvez não pegue o gancho Enfim Mas é importante eu falar isso Para o pessoal que já está no mercado Que é uma coisa Extremamente simples E que todo mundo Precisa fazer Quando você está no mercado Você está operando Muita gente me perguntava Por exemplo Carlos O mercado está muito alto Estou pensando em vender As minhas moedas Porque ele vai Tem muita chance de cair Isso Por exemplo Eu lembro que um aluno nosso Ele perguntou isso No ano passado Contava mais ou menos A 40 mil Porque ele teve um crescimento Muito forte Ele estava Reais Ele estava Acho que uns 25 mil reais E começou a crescer muito forte Até uns 40 mil Ele falou Carlos eu vou sair do mercado Porque o mercado está crescendo muito E eu estou achando que ele vai cair E ele cresceu até 70 mil Aí eu falei para ele o seguinte Cara Não tem necessidade De você sair do mercado agora Simplesmente Coloque um stop loss Que aí o pessoal que está operando já Vai saber o que é E se você não sabe Vou explicar agora Que seria o seguinte Se o mercado cair Abaixo do valor X Automaticamente A sua operação Você vai vender o Bitcoin Você não precisa estar na frente Do computador Fazendo aquela operação automaticamente Ele vai vender automaticamente Para você Ou seja Bota uma faixa ali De por exemplo Uns 36 mil reais Mais ou menos O mercado está a 40 agora Se ele cair Abaixo de 36 mil Você vende Vou ter um prejuízo Em relação a vender a 40 Vai Mas as chances são Que o mercado vai continuar subindo E conforme ele continuar subindo Você vai aumentando O seu nível de stop loss Ou seja No final das contas Quando o mercado estava a 70 mil O stop loss dele estava Sei lá A 65 pelo menos Então em vez dele vender a 40 E ficar de fora do mercado Ele foi aumentando O stop loss dele aos poucos E aí quando o mercado De fato reverteu Ele conseguiu sair A 65 mil E o que acontece O mercado ele caiu Para mais ou menos Uns 30 mil Vamos arredondar assim Quando ele caiu a 30 mil O que aconteceu Você tinha 65 mil No bolso Digamos que Se tivesse um bitcoin inteiro A pessoa normalmente Tem uma fração de bitcoin Ou mais que um bitcoin Mas vamos tratar Como um bitcoin inteiro Se eu tinha 65 mil no bolso O mercado caiu para 30 O que acontece Eu tenho o dobro De poder de compra Ou seja Se eu tinha 100 bitcoins Quando eu caiu para 30 Eu tenho o poder de compra De comprar 200 bitcoins Quando ele voltar Para 60 mil de novo Em vez de ter 6 milhões Sei lá 600 mil Eu vou ter o dobro disso Beleza? Então é uma coisa Extremamente importante E isso faz diferença Para o cara que é holder E o cara que é trader O cara que é holder Ele vai ter a vida inteira Um bitcoin dele Os 100 bitcoins dele O cara que é trader Com a oscilação do mercado Ele faz proveito disso E consegue fazer com que Você vá multiplicando Seus bitcoins Então somente no ano de 2017 Um cara fazendo Trade básico Digamos assim O bitcoin foi de Mil dólares Foi em real O bitcoin foi de 3 mil reais Para 70 mil reais No ano de 2017 Mais ou menos isso Valores aproximados O cara que tinha um bitcoin Ele passou a ter De 3 mil Ele passou a ter 70 mil reais Um cara que foi fazendo trade Ele transformou esse um bitcoin E no mínimo Um em 5 bitcoins Fazendo trade durante o ano Então o que acontece Em vez de você ter 3 mil E ter transformado em 70 mil Você transformou isso daí Em 350 mil Faz sentido, né? Então por isso que Eu sou um cara que Eu sou a favor do trade, tá? Eu conheci o bitcoin em 2011 Enfim Contei essa história na quinta-feira Mas o mercado Quando ele começou a valorizar muito Isso abriu muita chance Para você começar a fazer trade E uma coisa é O trade Ele faz inclusive Com que o mercado Seja mais competitivo E o que acontece Quando o mercado É mais competitivo? O mercado Ele tende a Ter uma volatilidade Até mesmo menor Do que O mercado simplesmente Que as pessoas estão segurando Isso pode ser um pouco Controverso Mas Quanto mais competitivo Mais as pessoas Estão disputando ali Ou seja A margem Do trade Vai sendo cada vez menor Quanto mais gente Está fazendo trade Ou seja Daqui a 5 anos Quando tiver muita gente No mercado E muita gente Tentar fazer trade Vai acontecer a mesma coisa Que acontece hoje Com dólar Com euro Que a margem do trade É de 10 centavos Não é mais de Mil reais Sei lá Entende? Então É uma coisa extremamente importante Que as pessoas De fato Elas aprendam Até porque o trade É uma forma de você Tirar proveito De uma coisa Que as pessoas Que estão fora do mercado Vêm como negativa Que é a volatilidade Mas é uma coisa Extremamente positiva Se você sabe O que você está fazendo Beleza? Isso aí Falei os 3 segundos Então A comunidade É uma coisa Extremamente importante Para você Compartilhar conhecimento Porque por exemplo Eu estou compartilhando Conhecimento com vocês Quando acaba a palestra Eu aprendo muita coisa Com o que eu estou falando aqui Pode parecer Tipo você está aprendendo Com o que você mesmo Está falando Mas eu estou E quando acaba a palestra Aqui Muita gente vem conversar Com a gente E compartilhar conhecimento Da mesma forma Que eu compartilhei Meu conhecimento Tem gente que vem Com uma sacada Com um insight Para mim E isso gera muito valor De verdade Eu dou muito valor Hoje em dia É o que eu chamo De uma sacada Uma sacada É o suficiente E além de compartilhar Conhecimento Uma sacada Ela pode mudar tudo Então é o seguinte Pessoal É Às vezes o bitcoin Parece um mercado chato Tá Eu particularmente Sou uma pessoa Que se eu não tiver Me divertindo Fazendo o que eu estou Fazendo Com o que eu estou Eu não participo Tá Então por isso Que a gente apresentou Para vocês Os traders Que são os sangue nos olhos Que vai lá Faz Tem trader aqui na plateia? Trader? Fiquem amigos deles Porque eles tem dinheiro Pode até sequestrar Depois aí Pede recompensa E bitcoin Mas Existem também os holders Que simplesmente Compram Acreditam que Um dia vai valorizar a moeda E está tudo bem Não fazer nada Mas obviamente Um trader Tá Um trader Ele tem uma projeção De ganho muito Infinitamente maior Como o Carlos explicou De duplicar Quissá triplicar Seus bitcoins Em uma única transação Tá A depender da sua sagacidade Operando Beleza? Inclusive Ser trader Ou ser holder Às vezes existe Meio que uma rixazinha Nisso aí Mas Eu conheço Muito holder Os caras tem Sei lá Começaram muito cedo Tem 100, 200 Mil bitcoins Tem dinheiro pra caramba Mas Eles falam Cara Não quero fazer trade Quero só rodar minha porra aqui E é isso aí Não tenho nenhum problema com isso E cara Tranquilo Opção sua Da mesma forma Que eles respeitam O fato de eu fazer trade Exatamente Meu canal no Youtube Crirei esse canal recentemente Tem um mês Dois meses Sei lá Tá crescendo aos pouquinhos A gente tá chegando aos mil inscritos Quem quiser se inscrever Quem quiser aprender mais sobre o mercado Sinta-se à vontade Entra em contato comigo também Pelo Youtube Tranquilo? Então vamos lá E a gente vai falar um sorteio agora Então vamos lá pessoal Seguinte Essa já é a sexta edição da gente na Campus Party Tá Ou seja A gente é bem veterano Inclusive Já que tinha pouca gente aqui quinta-feira Vou contar uma curiosidade pra vocês Quinta-feira eu mostrei um gráfico aqui Um gráfico não Eu tenho mania de falar de gráfico Mas Quinta-feira eu mostrei um mapa pra vocês Dos caixas eletrônicos que existem Sobre criptomoedas pelo mundo No Brasil existe apenas um caixa eletrônico Em Nova York não Nos Estados Unidos existem sei lá Uns 5, 6 mil Na Europa existem mais de 20 mil No Brasil existe apenas um E a gente é veterano aqui da Campus Party Nossa sexta Campus Party E em 2014 A inauguração desse único caixa eletrônico do Brasil Foi justamente na Campus Party Ou seja É um prazer imenso Estar palestrando agora Nesse evento Que foi Em diversos sentidos Não só no sentido do Bitcoin Foi um Um grande divisor de águas pra gente Em relação a tudo que a gente faz hoje em dia Então é o seguinte pessoal Como é que vai acontecer o sorteio? Tá Na quinta-feira aqui a gente teve Mais de 200 cabeças Então foi uma loucura E a gente não conseguiu fazer Ao vivo Tá Mas hoje a gente vai fazer Me presta a moedinha pra eu mostrar Então é o seguinte Todo mundo sabe que Bitcoin é uma moeda digital Não tem como pegar Não tem valor Não tem valor no físico Mas a gente trouxe duas moedas De colecionador Tá Sem valor nenhum Isso aqui não vale 32 mil reais Tá Então a gente trouxe duas moedas De colecionador Na verdade vale Se for no mercado livre Uma moedinha dessa é uns 50 reais É 50 reais Se for um bom trader Você compra Vende Bitcoin Enfim Aí Seguinte Como é que vai funcionar? Nós vamos sortear duas moedas dessa Tá Agora E dois cursos introdutórios Sobre moedas digitais Pra que as pessoas saibam Como entrar no mercado O que é o Bitcoin Como fazer Como vender Onde comprar Tudo Vocês vão sair aqui Desse curso Quem ganhar Bons holders Tá E que saibam Bons trades Desse futuros Beleza Então como é que vai acontecer Esse sorteio Antes de começar a palestra Nós tiramos uma foto Aqui no palco No nosso Instagram Tá Cada um colocou a foto Em cada perfil E o que é que vai acontecer? Todo mundo Que quiser concorrer A essas moedas E Aos cursos Vai precisar Fazer um comentário Nessas fotos Nessas três fotos Que comentário? Falar Se a palestra foi foda Se a palestra foi incrível Se foi disruptiva Qualquer coisa Até se não gostou da palestra Pode Pode falar Que não gostou Mas se ganhar também Eu não dou Tá Tem que ser um comentário bom Pra poder ganhar Então é o seguinte Vou mostrar os três Instagrams aqui Tá Vocês tem que ir lá Comentar na foto Eu vou dar Uns cinco minutinhos aí Pra todo mundo conseguir encontrar Os três Instagrams Comentar E aí a gente vai abrir Ao vivo aqui no telão O sorteio Pra não rolar Que nem O sorteio de quinta-feira Que disseram Que a gente deu Pro nosso amigo A moeda Mas foi totalmente filmado Na live Beleza? Então vamos lá Esses são os três Instagrams Tá Que vocês precisam comentar Nas fotos Dizendo o que achou De fato Da palestra Se achou alguma coisa Também Se acrescentou Alguma coisa Tá E a gente vai fazer O sorteio agora Nos três Instagrams Tá Duas moedas E dois cursos Introdutórios Todo mundo já viu Esse Instagrams Vou abrir Tudo certo aí? Joga pro telão O sorteio vai ser aqui ao vivo Então façam isso logo Pede pro amigo O primeiro perfil De Carlos Quando a gente apertar Ali em prosseguir Não pode mais comentar Beleza? Porque vai Carlos Carlos Anderson .ca Vanessa Viana .me M E Tá Volta pro Instagram Então Que é melhor Vocês tem cinco segundos Tem cinco Brincadeira Todo mundo já Já comentou? Quem comentou aí Levanta a mão Só pra ter uma noção O outro O outro tá digitando lá Nem prestou A gente vai fazer o sorteio Rapidão Tá moçada E logo depois a gente abre Pra pergunta e resposta Porque vão Sobrar cinco minutos Carlos Pode abrir agora aí No telão Pro sorteio Primeiro vai ser No Instagram Do Carlos Tá Prosseguir E aí como é que vai acontecer? Ele vai apertar ali em sortear o número Tá? E vai aparecer O número E vai puxar a linha Do comentário Como eu te falei Se tiver comentário ruim Não ganha Tá? Eu vou fingir que Ah, ganhou Mas chegar ali Eu não vou entregar nada Tá? Remover duplicadas Pra tirar os espertinhos Que comentaram mais de uma vez No último No de quinta-feira Teve gente que comentou cinco vezes Pra aumentar a possibilidade Né? Esperta Pode clicar aí no botão Número oito Quero ganhar dinheiro Beatriz Beatriz Quem é Beatriz? Beatriz? Show de bola Você ganhou aqui Uma moeda De colecionador Parabéns Não quebre as coisas Parabéns Show de bola E agora a gente vai sortear de novo No perfil do Carlos ainda Tá? O curso Introdutório Tá? Como é que vai acontecer Esse curso introdutório Tá? É dentro da nossa plataforma Da Crypto Academy E quem ganhar aqui Eu peço que no final Espera a gente aqui Porque a gente vai pegar seus dados Seu e-mail Seu nome Tudo mais Pra poder Entregar esse curso Tá? Digital também Pode apertar aí o botão Palestra show Parabéns Braulio 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 O que é Braulio? Show de bola Parabéns Braulio Aguenta aí que o negócio é digital Aqui é tudo digital Tem E agora Abre aí O seu perfil aqui Agora sorteando Ainda Cadê a segunda moeda? Calma aí que Então Enquanto você vai pegando a moeda Eu vou sortear o curso agora então Sortear o curso introdutório Para moedas digitais Clica aí no botãozão laranja Ah, tem que tirar os duplicados Não é verdade O pessoal aqui Da equipe Que ajudou a fazer Essa palestra foda Eles estão Concorrendo também com vocês A gente até que zoe eles Antes de começar Sobre Bitcoin Estão mais ricos Que todo mundo aqui já Pode apertar? Pode apertar Então Ana Calma aí Ana Nananã Nananã Muito boa essa palestra Vai conversar Vestir agora Quem é? Ah, show de bola Então Fica aqui no final da palestra Para a gente entregar Esse curso para você Beleza? Gente, a gente não está puxando o Estamos devendo três o o Então Puxa aí Puxa aí Para todo mundo que ganhou Vai chegando no último Vai ficando O meu eu quero Para o meu ganhador Eu quero um grito De fonte nova Beleza? Então terceiro Bota aí Arroba Arroba Ah, beleza Show A palestra de quinta-feira 225 comentários Vocês estão de boa aqui hoje, hein? Pouquíssima concorrência Mas vamos lá Tira aí Os duplicados Agora para ganhar Cadê moeda? Achou aí? Essa moeda aqui Que vale mais do que Barra de ouro Pode clicar no botãozão aí Túlio Cll Mas foda que essa palestra Só se o bitcoin voltar 65 Ia ficar rica É isso aí, cara Aí sim Deixa a Carlos puxar um o Para o Túlio Cadê o Túlio? Cadê o Túlio? Cadê o Túlio? Aí sim O Show de bola, pessoal Seguinte Então encerrou o sorteio Então é o seguinte, pessoal Vai abrir para perguntas Perguntas Da outra vez a gente não conseguiu abrir para perguntas Acho que tem gente que ficou A gente tem Acumulado aí Vai lá Oi Oi Bom dia, pessoal Meu nome é Luiz Parabéns pela palestra Eu tenho uma pergunta Não focar em bitcoin Focar em altcoin Na opinião de vocês Quais altcoins Tem um potencial De crescimento Que vocês Vê com bons olhos Num longo prazo De cinco anos Tá, beleza Para o pessoal que está aqui E está perdido em relação ao altcoin O bitcoin existe Foi a primeira moeda virtual Criada na blockchain Foi criada junto com o blockchain E por isso é a moeda mais conhecida Digamos assim A gente fala de bitcoin Porque é o que as pessoas ouvem falar Na mídia Mas existem outras moedas também Alternative coins Ou altcoins Como ele falou E essas moedas Elas tem outra finalidade Ou a mesma finalidade do bitcoin Chega a ser concorrência do bitcoin Mas existem várias outras moedas Ele perguntou Qual dessas moedas aí Eu acho que tem um grande potencial A longo prazo Uma ou várias Beleza Seguinte Primeira coisa É que As moedas Elas tem o market cap delas Ou seja Ela tem o Quanto dinheiro já foi injetado nela Digamos assim Quanto maior a moeda Menos ela vai valorizar Obviamente Então por exemplo O bitcoin Ele valorizou 20 vezes Ano passado Mais ou menos isso Teve moeda Que valorizou 400, 500 vezes Ou seja Uma moeda muito pequena Ela vai valorizar Muito mais Então Vou te dar algumas dicas De moedas Que são pequenas Que são pequenas E que vão Que não meu ver São grandes projetos Que vão valorizar muito Um exemplo Por exemplo Um exemplo Por exemplo É Pensar Uma moeda Que provavelmente Mês que vem Vai crescer muito É a Cryptirium É uma moeda Não tão grande Não tão pequena Que é um banco digital É um banco de criptomoedas Só que O O Roadmap Dele está Para Sabe o que é Roadmap? Sabe? Sabe? Está para um lançamento bom No mês que vem Então é uma moeda Que eu estou achando Que vai ser bem interessante Mas lembrando Que todas essas moedas Elas dependem Do crescimento do bitcoin Se o bitcoin Começar a cair Naquele gráfico ali É provável Que todas essas moedas Comecem a cair também É bom ficar atento a isso Essa é uma moeda interessante Mas moeda grande Vou falar de moedas grandes Porque elas são mais sólidas Digamos assim O ethereum Sempre é uma moeda fantástica Sempre Inclusive Ela tende a crescer Muito mais que o bitcoin Vou falar de uma moeda Que é grande Mas não é grande É uma controvérsia Inclusive No mundo da galera Que eu acho Que é uma moeda Bem interessante E vai crescer muito ainda Esse ano Você falou de 5 anos Mas esse ano Enfim 5 anos é ethereum A ethereum sempre É um grande pedido Mas para esse ano Eu acho que a EOS Já ouviu falar dela? Ela está em 5º ou 6º No market cap Hoje em dia Ela é uma moeda Que eu acho que esse ano Ela vai crescer muito Muito, muito ainda Esse ano Então por exemplo Ano passado Não sei se você acompanhou O mercado No ano passado No ano passado A moeda que deu um grande boom Na minha visão A moeda grande Que deu um grande boom Foi ethereum Foi essa moeda Que eu falei para você Para mim A EOS Ela está seguindo Um movimento do mercado Parecido com ethereum Então por exemplo O bitcoin De um mês para cá Cresceu 30% Mais ou menos isso A EOS Cresceu 3 vezes Em um mercado Que não foi Tão forte assim Tem outras moedas menores Que cresceram muito mais Do que 3 vezes Enfim Mas é porque de fato São moedas menores E é mais fácil elas crescerem Então assim Para quem não entendeu Por que existem Essas outras moedas O bitcoin A gente pode dizer Que ele é como se fosse O ouro Então existem vários Outros metais preciosos Que valem mais Do que ouro Inclusive Ou que são Mais valiosos Que ouro Enfim Que tem outras propriedades Além do ouro O bitcoin Ele é como se fosse o ouro Ele é incrível Na sua tecnologia Para o que ele se propôs A ser logo de início Então simplesmente Uma moeda virtual Que é extremamente escassa E extremamente Esqueci a palavra Segura Simplesmente segura Beleza? Alguém com dúvida? Só levanta a mãozinha Ninguém mais com dúvida? Se ninguém tem mais Que tem dúvida Eu tenho um convite Para todos os campuseiros Eu queria que quem fosse Campuseiro de novo Levantasse a mão Só para ter uma noção Show de bola Então é o seguinte Tem dois gênios ali Na ponta Sileide e Ítalo Levanta a mão Sileide e Ítalo Eles criaram um Eles trouxeram Para a Campus Party Um game show O que é esse game show? É um game show É um aparelho Que a gente vai fazer Algumas perguntas Lá dentro A gente ainda não definiu Uma bancada Mas que a gente vai oferecer Para os ganhadores Do game show Alguns cursos Algumas consultorias E tudo mais Tudo sobre Bitcoin Então se você também Não souber sobre Bitcoin Vai lá Porque quem não arrisca Não petisca Não é mesmo? Então Seguinte Ninguém mais tem Pergunta Ah Tem uma pergunta Lá na pontinha Fala agora Oi Bom dia Brilhante a palestra Sou de Vitória Da Conquista E opero um pouco No mercado de capitais Mercado tradicional De ações Certo? Show A minha única dúvida Do questionamento É em relação A regulamentação Se para o Bitcoin Ser sem regulamentação É positivo ou negativo E qual é o futuro Disse daí? Tá Beleza Então eu confesso É o seguinte Primeiro lugar Se você já opera Em mercado de ações Uma dica Uma dica para você Comece a olhar Para o mercado De criptomoedas Também Tá Porque Sendo bem sincero Aqui Tipo assim Não era nem para falar isso Mas a maioria das pessoas Que estão operando No mercado de criptomoedas No mercado de Bitcoin Elas não estão operando Elas estão simplesmente comprando Tá A grande maioria É o amador A pessoa que vem No mercado de ações E entra para esse mercado Nada abraçada Porque no mercado de ações A ação começa o dia A 7h20 Termina o dia 7h40 Bitcoin começa a 7h Termina a 10h Né Então é É um mercado que você É bem volátil E o cara que tem conhecimento Tira muito proveito disso Sobre a regulamentação Regulamentação É um aspecto positivo E um aspecto negativo É um aspecto que Às vezes ele é necessário Justamente para poder A mídia Meio que Aceitar o Bitcoin Digamos assim Porém Às vezes existem alguns Aspectos restritivos Que acabam indo Contra Um fundamento Muito importante Do Bitcoin Que é a questão Da privacidade Então por exemplo Existem algumas regulamentações Que aconteceram no ano passado Vindo em torno de Como é que posso dizer De exchanges De casas de câmbio Em que obrigava Essas exchanges A todo mundo Ser identificado Quem que estava comprando Quem que estava vendendo Tudo mais Isso são aspectos Que são importantes Para poder combater Por exemplo A lavagem de dinheiro Outra coisa importante Que eu falei Na palestra de quinta-feira Algumas pessoas pensam Ah Bitcoin É um dinheiro Anônimo Por isso Ele é usado Para lavagem de dinheiro Para comprar droga Para comprar arma Para qualquer coisa Isso não é uma verdade Na verdade Ele é anônimo sim Mas ele é extremamente Rastreável Ele é muito mais rastreável Do que o real Do que o dólar Qualquer coisa do tipo Cada transação Se eu transferir um centavo Para a Vanessa Esse um centavo Vai ficar gravado Para sempre Na blockchain Ou seja Inclusive O maior esquema de drogas Do mundo A Silk Road Acabou por isso Porque pegaram A carteira do cara E viram De onde estavam vindo Essas transações Simplesmente E prenderam o cara Então as pessoas Confundem anonimato Com Com irrasteabilidade Enfim É um aspecto importante Sim Para o mercado Para o mercado Amadurecer Digamos assim Mas o grande problema É quando isso vai de encontro Com o aspecto De anonimato Que é uma coisa Muito presente Nas criptomoedas Porque É um Como se fosse um Como eu posso falar Não sei se é premissa Mas É um aspecto Muito importante Nas pessoas Que criaram o bitcoin Nas pessoas Que trouxeram Esse movimento Que é a questão Do anonimato Cada um faz o que quiser Com o que tem Digamos assim Você não precisa Você precisa saber O que está acontecendo Para você saber Que é seguro Mas você não precisa saber O que eu estou fazendo Quando eu vou Numa padaria Eu não preciso Botar meu cpf Para comprar pão Sabe Então é uma coisa Bem presente no bitcoin E algumas regulamentações Elas trazem Justamente isso contra Então algumas regulamentações São mais apertadas Em alguns países Normalmente países Politicamente mais voltados Para o comunismo Por exemplo Sei lá A China A China regulamenta Quer ferrar o bitcoin Mas quer comprar bitcoin Para caramba Então é uma coisa Que querendo ou não O mundo vai ter Que se adaptar Querendo ou não Então eu conheço Algumas outras pessoas Do mercado de ações Que já fizeram Essa mesma pergunta Para mim Que a grande questão Deles é Não sei se eu devo Entrar nesse mercado Já que não é uma coisa Tão regulamentada Não é seguro Não é questão de ser seguro É questão de ser Muito volátil A segurança Para a gente Que está dentro desse mundo Eu confio muito mais No meu bitcoin Do que no meu real Muito mais E não é questão de segurança É questão de Volatilidade E por não ser regulamentado Fica esse medo De não ser seguro De fato Tá Mas A regulamentação Ela vai ter que acontecer Querendo ou não Só que está vindo de forma Esse é um ano Que vai ser muito regulamentado Muita coisa É o que ela falou Baby steps Então aos poucos Vai acontecer E aos poucos O mundo vai se adaptar O bitcoin Ele não vai se adaptar Ao mundo O mundo vai se adaptar Ao bitcoin Porque ele é uma coisa De centralizada Ele não consegue O governo não consegue Parar o bitcoin Não consegue chegar assim E falar assim Irmãozão Para de fabricar bitcoin Vamos parar de fazer a transação Não tem como Não tem como parar o bitcoin Simplesmente assim Então Querendo ou não O mundo vai ter que se adaptar E não o bitcoin Vai se adaptar ao mundo E aí Isso está acontecendo aos poucos Essa inclusive É uma grande resistência Para o bitcoin Não ter explodido ainda Mas querendo ou não O mundo vai ter que se adaptar E está se adaptando Aqui no Brasil É um pouco fraco isso O movimento do bitcoin Entre esse ano e ano passado Tem algumas empresas bilionárias Entrando no mercado de bitcoin Aqui Trazendo Desde caixas eletrônicas Exchanges Coisas assim Mas pelo resto do mundo O bitcoin está uma coisa Muito presente Acho que eu não cheguei a falar disso Na quinta-feira não Mas por exemplo A gente estava na Europa No início do ano E a gente foi numa padaria Assim que a gente A gente chegou na cidade Na Romênia A gente chegou na cidade Foi numa padaria E deu de cara Com caixa eletrônica de bitcoin Na padaria Então É uma coisa que Está acontecendo pelo mundo E querendo ou não Aqui no Brasil Infelizmente As pessoas estão atrasadas Em relação a isso Beleza Alguém tem alguma pergunta ainda? Estão surgindo perguntas Não tem duas Vai lá É só por conta do horário mesmo Acabo falando muito Bom dia Bom dia irmão Eu não conheço muito bem A Atlas Mas já ouvi falar Eu quero saber Você acha que é melhor Para quem não tem tempo De ficar Vendo o gráfico É melhor investir na Atlas Ou usar o parâmetro De mercado que você falou Venda a tanto Beleza Determinado valor Seguinte A questão da Atlas Eu nunca operei na Atlas Operar não Nunca coloquei meu dinheiro na Atlas Porque eu faço trade Então eu mesmo faço minhas coisas Basicamente isso Tá A questão da Atlas Parte do ecossistema de Bitcoin Valorização natural do mercado Em si já é um risco Mas deixar na mão De uma outra empresa Que ainda tá passando por uma adaptação Que não explicou muito bem Como é que funciona Eu acho um pouco arriscado Eu não tenho nada contra Conheço pessoas que Deixam dinheiro lá Tudo mais Rendendo Enfim Mas eu particularmente Eu prefiro Preferiria deixar numa carteira Do que na Atlas Beleza Nada contra A operadora não A plataforma Oi Bom dia Eu faço mineração Eu tenho duas rigs A opinião de vocês Eu vendo minhas rigs E invisto em trade Ou continuo minerando Eu minero basicamente Tokens e altcoins Eu não ouvi a palavra que você falou Eu vendo Eu minero Eu vendo minhas rigs Minhas placas de vídeo Pra Pra trabalhar com trade Ou continuo minerando Rende pouquinho Mas rende É isso A questão da mineração Você deve saber muito bem disso Ela é praticamente inviável Em relação a bitcoin Hoje em dia Principalmente aqui no Brasil Então Se você faz isso Com moedas Que são interessantes A longo prazo Você olha pro projeto delas E acha interessante O lucro que você está tendo Às vezes parece pequeno Mas aquela moeda em um ano Ela pode valorizar 100, 200 vezes Isso é bem interessante Então A mineração Eu não faço mineração Particularmente Não entendo tanto de mineração Tipo você me perguntar Qual placa de vídeo é melhor Qual não sei o que Aí você pergunta pra aquele carinha ali De Bona Verde Aí O que acontece é o seguinte Eu não curto muito mineração Mas É algo bem interessante Que eu pretendo fazer em breve Tá Quando Eu ficar mais calmo Em relação aos meus projetos Mas A mineração que eu vejo é Foque em moedas Que não são tão grandes assim Porque elas vão dar um bom retorno Um bom retorno mesmo Eu não sei o quão grande É a sua mineradora Digamos assim Tá Pra valer a pena Você vender o que você tem Pra focar simplesmente no trade Você pode simplesmente minerar E conforme aquelas moedas Forem dando um boom Digamos assim Porque sempre vai acontecer Um rally daquelas moedas E aí ela vai cair depois Quando ela estiver no meio do rally Vende as suas moedas Transforma em outra coisa Sei lá E começa a fazer trade Ou simplesmente Começa a fazer trade Em cima das moedas Que você está minerando Simplesmente isso Beleza Show de bola Eu acho que o tempo Já está esgotando Ou já esgotou Não sei Tem mais 5 minutos Se alguém tiver alguma pergunta Acho que está tranquilo já Isso aí Pronto, beleza Então galera Muito obrigado Por terem vindo De fato Quem está aqui Está dando um passo à frente Em relação a 99% Do resto da população Do Brasil Beleza E é mais ou menos Essa mesmo 1% da população Menos que isso Duvidar Sabe de forma mais profunda O que é o Bitcoin Nem investe Sabe o que é E quando a gente olha Para outros países Do mundo todo Coreia do Sul 30% da população Já investe Aí você tem uma noção Do quão atrasado a gente está Enfim Muito obrigado a todos vocês Espero que tenha Contribuído aí Nem que seja com uma sacada Para cada um Dando ênfase A gente vai estar aqui Na campus Hoje o dia todo Até mais tarde Depois das 10 E lá vai Então pode Ter contato em box Com qualquer um Dos nossos Instagrams Que a gente Tira dúvida E pode conversar mais Sobre essa tecnologia E a moeda Mais tarde vai ter O game show Quem não ganhou nada Aqui Vai ganhar um abraço Lá E Bora 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 curtir A campus party Beleza O último O E eu quero que a gente Faça um O Tá Não por fazer um O De quem não almoçou ainda Eu quero que todo mundo Dos outros estantes Pensem Que porra tá acontecendo Nesse palco aqui Beleza Então Quem não fizer o O Bom vai ter que repetir Até fazer certinho Isso aí Vocês escolhem Se querem fazer uma vez Ou querem fazer sem Mas uma coisa que ela falou Na palestra passada Foi o seguinte A gente tá na campus party Que é o evento do O E a gente tá no estádio De futebol É pra galera Que tá lá na casa da porra Achar que começou O jogo do Bahia Beleza O Show de bola Obrigado gente Obrigado 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 Obrigado